Música Começou hoje a fiscalização na avenida Constantino Neri, os motoristas que estavam na faixa azul foram multados. O trânsito ficou complicado na via, mas se por um lado os motoristas reclamaram, os usuários do transporte coletivo aprovaram a medida. Seis horas da manhã e os agentes do Manaus Trans já estavam no local. A maioria dos motoristas já sabia da fiscalização. O senhor sabia que hoje está sendo fiscalizado? Sim, senhora, com certeza. A ação provocou o congestionamento, ônibus na faixa exclusiva e também nas outras faixas, o que deixou o trânsito ainda mais complicado e reclamações não faltaram. Mas o que acontece? Quando eu vinha na salinha azul, passaram dois ônibus, uma ambulância, desde a Ambev até lá no terminal. É muito pouca coisa. Eu estou até pensando daqui a pouco na cidade de nós e de ônibus, viu? Porque o ônibus tem que ir rápido, né? A prioridade do transporte público é mais gente. Já na faixa azul, pouco movimento. Apesar da proibição, alguns carros se arriscavam. E se os motoristas são contra o BRS, os usuários do transporte coletivo aprovaram o sistema. Agora o tempo de percurso está mais rápido. Está melhorando, melhorou. Está indo mais rápido. Foi bom, porque eu moro no Novo Israel, vem mais rápido, né? Melhorou mais. Melhorou mais. Está mais rápido? Mais rápido. Hoje são dez linhas de ônibus que embarcam e desembarcam nas oito plataformas do BRS na Avenida Constantino Nery. Além dos ônibus, vão poder trafegar táxis com ou sem passageiros, piaturas da polícia e veículos de emergência. Os taxistas gostaram da medida. Foi boa, foi ótimo, porque os passageiros agora não pagam muito caro o táxi, né? E a via ficou livre para os passageiros. Quem não obedecer a determinação vai ser multado. A multa é de R$ 127,00, além de cinco pontos na carteira. A intenção é garantir ao usuário do transporte coletivo que ele tenha o seu tempo de percurso de viagem diminuído, né? Garantindo a cumprimento de horário e priorizando realmente o transporte coletivo na cidade de Manaus. A intenção da prefeitura é que haja conscientização, que percebam a melhor qualidade, a melhor velocidade no transporte coletivo, que é o principal beneficiário dessa nova norma. A ponte do Tarumã cedeu de vez e deixou o local sem condições de tráfego. Agora os moradores da área temem que as casas sejam afetadas. A interdição da ponte pegou os motoristas e motociclistas de surpresa. A avenida do Tarumã, neste trecho que liga a avenida Torquato Tapajós, já estava interditada vários dias para a passagem de veículos pesados. Mas nesta quarta-feira, devido a forte chuva, a pista não aguentou e cedeu. Desabou, aí nós começamos a fechar para a nossa conta própria, não tinha nenhuma segurança, não veio ninguém olhar. Aí até os donos de veículos aí ficaram bravos com nós. Não, nós estamos evitando um acidente, né? Uma cratera se formou no meio da avenida. O local é próximo ao Igarapé. Por isso, os moradores temem que a situação fique ainda pior. Quando isso aqui alaga, dá enxurrada, a minha casa ela alaga, porque isso aqui é um buraco muito pequeno. Cedeu, a laje cedeu, então ficou um risco, tanto para nós como para os pedestres, para os pessoal dos carros que passam por aqui, né? Os motoristas são obrigados a fazer o retorno e muitos motociclistas se arriscam a passar pela avenida. Equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura estiveram no local para fazer uma análise. Mas ainda não há previsão de quando o problema vai ser resolvido. No ano passado, mais de 18 mil pessoas foram afastadas pelo INSS. Boa parte desse número foi por conta de doenças desenvolvidas no próprio emprego. O movimento é o mesmo durante todo o dia. Repetições e estresse que trazem problemas para seu Newton. Dor de cabeça, dor nas costas, complicado, muito difícil. A rotina do motorista de ônibus é apenas um exemplo dos muitos trabalhos repetitivos que causam danos à saúde. Segundo o INSS, no ano passado, mais de 18 mil trabalhadores foram afastados do emprego por conta de algum problema de saúde. Há outros fatores reconhecidos pela ciência, como a manutenção de posturas inadequadas com os braços elevados acima do ombro, o uso de ferramentas vibratórias como parafusadeiras, marteletes pneumáticos e as condições de organização do trabalho que envolvem um tensionamento do trabalhador por conta de uma meta de produção. Boa parte desses funcionários afastados vem do polo industrial de Manaus. Nós temos uma atividade industrial aqui na nossa cidade que envolve a atividade manufatureira, o uso intensivo dos membros superiores no processo de montagem dos produtos que são fabricados. Só no ano passado, mais de 350 industriários procuraram o Sindicato dos Metalúrgicos em busca de ajuda. Muitas das vezes os trabalhadores que não se procuram são trabalhadores já demitidos, que saem da empresa por alguma lesão, lesões por esforço repetitivo, alé, e não se procuram exatamente quando já não tem a quem recorrer. Foi o caso desse rapaz que não quis se identificar. Ele ficou com sequelas depois de trabalhar cinco anos na mesma empresa. O resultado foi uma tendinite no ombro e um desvio na coluna. Era um movimento repetitivo, desde o início do turno, no caso eu trabalhava em turnos de oito horas trabalhadas, era desde quando eu entrava até o final do expediente, era o mesmo processo, então a gente fazia aquele mesmo movimento. Agora ele busca na justiça uma idenização. O sindicato auxilia essas pessoas para dar entrada na CATE, a abertura de acidente de trabalho junto ao INSS. Porque dificilmente esse trabalhador com uma lesão por esforço repetitivo, essas doenças ocupacionais, dificilmente eles conseguem entrar novamente no mercado de trabalho. E para tentar diminuir o nível de estresse no trabalho, algumas empresas investem na ginástica laboral. Nesta, os quase 400 funcionários revezam para fazer os exercícios. Tem gente que trabalha no setor que mexe mais com computador, que é de coordenação motora fina, atividades mais balísticas, atividades mais sensíveis, então a ginástica é voltada para isso. Tem trabalhadores que já trabalham carregando caixa, fazendo trabalho de tipo de serviço de força, e aí ele vai trabalhar com uma qualidade já, onde tenha o corpo todo envolvido dentro da ginástica. E a atividade melhora o desempenho dos funcionários. A diferença é que a gente está trabalhando no nosso corpo, e estamos também dando uma melhorada na saúde, principalmente assim, que a gente trabalha com alguns materiais que a gente carrega um peso, e eu acho que é viável para a nossa saúde, através da nossa coluna, uma melhoria. A gente fica mais disposto, com mais ânimo de trabalhar, e nos ajuda bem no nosso dia a dia, no nosso estado. A ideia de oferecer a ginástica já tem cinco anos. Em todas as empresas existem os esforços repetitivos, e a ginástica laboral faz com que tenha essa pausa nos esforços repetitivos, e atrás diminui o absenteio por doenças, osteomusculares, e é claro, como você vê, a participação de todos é grande. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui, muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição, até lá. A gente se vê na próxima edição, até lá.